Fala galera do Mundo dos Carrinhos, estamos aqui com o MMX Rio Dash O'Klembi. Olha só, fizemos aqui a fase na cidade, fase no deserto, fase na neve e agora tem umas fases muito, muito difíceis. Agora tem a Polo Norte, eu fiz essa Polo Norte já com caminhão, será que a gente consegue? Com o Cargueiro, essa aqui ó, com o Cargueiro, será que a gente consegue fazer essas fases estranhas e muito difíceis? Let's go! Polo Norte, vamos lá, vamos com o caminhãozão aqui, ver se a gente consegue fazer, vamos lá, força, 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 força. Não lembro como é que é, eu sei que eu já fiz essa fase, só que eu não sei como é que é, vamos lá, vamos com tudo. Por enquanto só reta, Cargueiro tá indo de boa, tranquilo, subiu, teu pneuzão dele até que não derrapa muito na neve, né? Ó, 30 segundos já, metade da corrida praticamente e agora tem um abismo, pulou o abismo, tranquilo. Vamos lá, Cargueiro, vamos lá, Cargueiro. Será que eu vou ter embalo? Acho que vai, vai subir, beleza. Ah, essa fase aqui parece, parece que não tá tão difícil. Fase da Polo Norte, ó. Será que eu vou bater o recorde? Tô deixando pra trás o meu adversário, hein. Quase bati de frente, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, tô quase batendo o recorde, hein. E recorde, um minuto. Meu novo recorde aqui, ó. Comentem aí se vocês conseguem bater esse recorde, beleza? Agora tem essa fase Cidade, Caos 1. Eu só vou mostrar pra vocês que é muito difícil, provavelmente eu não vou conseguir fazer. O máximo que eu consegui fazer por enquanto é 293 metros, beleza? Vamos lá, Caos 1, hein. O que que é isso? Olha, essa fase é muito, muito difícil. Vamos com o caminhão aqui, que eu acho que é o pior carro pra essa fase. E, ó, já capotou. Vamos trocar, vamos trocar. Colocar o carro Buggy, que acho que é o melhor. Vamos lá. Se bem que tem 200 e poucos mil aqui, ó. Vou até atualizar ele aqui. Beleza. Agora vamos com esse aqui, ó. O Bugri. A gente consegue atualizar? Consegue atualizar a velocidade, ó. Vamos atualizar e vamos com tudo no Caos. Voou. Nossa, voou bastante com esse carro. Pegamos velocidade de novo. Vai batendo os pneus aqui. Ai, ai. Ó, ó. Cheio de pneu aqui. Vai ser muito difícil passar. Eu acho que não vai passar, mas não vai passar. Passou. Beleza. Vamos ver o que vai acontecer agora. Vai explodir, hein. Vai explodir já. Olha isso, cara. Essa fase é muito, muito, muito difícil, meu. Vou tentar de novo aqui, ó. Comenta aí se você já passou dessa fase. Cidade, Caos 1. Cara, é muito difícil, muito difícil. Ó, quase explodiu. Vai cair. Vou ter que passar pelos pneus de novo. Nossa, consegui passar. Beleza. E agora? Será que tem que fazer, hein? Vamos devagarzinho? Subiu, subiu, subiu. Subiu. E agora, hein? Nossa, pegou. Nossa, que explosão. Que que é isso? Meu, eu tô falando. Essa fase é muito maluca, cara. Eu nunca vi isso na minha vida. Olha, com bolas do Kiko. Aí voa. Ó, já cai de novo em cima da bomba. Não vamos conseguir passar aqui, será? Nossa, bateu com o pneu. Voou pra caramba aqui. Será que vai subir? Será que vai passar? Passou de novo. Beleza. Agora vamos com tudo aqui, ó. Uma velocidade. Nossa, vai voltar. Beleza. Agora vamos... Ai. Vamos pegar a velocidade e ver o que acontece. Não acredito. Vou ficar sem gasolina. Vou ficar sem gasolina. Ah, não. Esse carro é perigoso capotar toda hora. Ele quase capota. Não acredito. Ó, tem o Deserto Caos 1 também. Vamos ver como é que é essa daqui, que é a outra. Galera, eu acho que eu não vou conseguir passar, não, que é muito complicada. Muito mesmo. Nunca vi uma fase igual aquela. Olha essa daqui. Olha só os trailers caem do nada. Vai voar o trailer agora, ó. Não voou? Eu vou voar. Eu vou voar. Que isso, cara? Eu nunca vi um negócio desse. Vai voar de novo, vai bater, ó. Ai, ai. Beleza, só que vai acabar o meu combustível. Vai acabar o meu combustível, hein. Com certeza aqui eu tenho que ir com outro carro. Ó. Que que é isso? Nunca vi um negócio desse. Vamos tentar aqui com o cargueiro. Eu acho que com o cargueiro vai melhor, hein. Vamos lá. Vamos pegar o cargueiro aqui. Beleza. Deserto Caos. Vamos ver. Nunca joguei essa fase, hein. Ó. O trailer já veio e caiu em cima do caminhão. Que que é isso? Vou atualizar esse caminhão. Vamos ver o máximo que eu vou conseguir atualizar. Ó. 1.500. Quase. Quase a gente consegue. Vamos ver se a gente consegue de novo aqui, ó. Sem atualizar. Vamos lá. Pegar uma estrela. Vou frear um pouco aqui, ó. Nossa. Que que. Consegui passar o trailer meio sem querer. Explodiu. Nossa. Dei uma cambalhota linda ali. Caramba. Consegui. Consegui passar ainda desse abismo. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Já explodi. Cara. São fases muito malucas. Muito malucas. Vou tentar atualizar de novo aqui, ó. Acho que a gente consegue atualizar. Ah, não. Vou atualizar esse aqui, ó. Beleza. Atualizei. Vamos de novo. Ver se que a gente consegue fazer desse deserto caos. Ó. Vai cair em cima de mim. Olha. Boa. Consegui passar de novo ali. Explodiu. Mas consegui passar. Boa. Vai passar. Agora caí. Caí. Quebrei as duas rodas. E já era. Vou tentar de novo mais uma vez. Cara. Sei lá. Eu acho que eu manjo um pouco desses estilos de jogo. Mas isso aqui. Isso aqui já é muito diferente. Isso aqui é. Nunca vi um negócio desse. Olha só o caminhão dando piroleta, cara. Nunca vi isso. Ó. Ó. Olha só o que aconteceu. Pum. Explodiu. Cara. É um negócio de outro mundo. Essas fases aqui. Ó. A última vez. Vou tentar com o Cargir, hein. Vamos lá. Vamos lá. Vou com tudo aqui. Ó. Vamos ver se vai passar. Pum. Explodiu. Cai em cima. Se eu não freio, cai em cima, galera. Que que é isso? Nunca vi isso na minha vida. Vamos ver se tem outras fases aqui, hein. Deserto. Compra. Agora tem essa neve e caos. Tem todos os caos aqui. Vamos ver essa neve e caos como é que é. Nossa. Se cai ali, explode, hein. Ó. Já explodiu. Estourou meu caminhão inteiro. Comentem aí se vocês já conseguiram passar de alguma fase dessa causa, hein. Ó. Consegui passar. Consegui passar. Vamos, vamos, vamos. Boa. Consegui passar. Agora vai explodir. Pum. Já era. Tem que passar com tudo aqui. Eu acho. Vamos tentar de novo com o caminhão. Depois eu vou tentar com outros carros. Ó. Vamos lá, vamos lá. Nossa. Consegui passar. Beleza. Explodiu, mas não pegou meu caminhão. Beleza. Agora aqui, ó. Eu vou acelerar com tudo. Vamos ver o que acontece, ó. Pum. Pegou certinho a bomba, galera. A bomba pegou certinho lá em cima do meu carro. Vamos de novo. Que essas fases estão... Que que é isso? Tá demais. O helicóptero parado ali. Boa. Passei. Ai. 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 Passei. Vamos acelerar. Ah, não. Pegou a roda traseira. Que que é isso? Vamos tentar colocar outro carro agora. Vamos tentar colocar outro carro agora. Pernelongo ali. Vamos tentar colocar outro carro. Vamos colocar esse bugre. Eu acho que não vai passar mais beleza. Vamos lá. Ó. Aqui passou tranquilo. Passou tranquilo também. Vamos ver se passa tranquilo aqui agora. Ah, não. Se acelerasse um pouco mais passável, hein. É isso aí, ó. Você vai trocando de carro. Vai tentando com outros carros, cara. Às vezes dá. Vamos lá. Bateu aqui. Bateu aqui. Passou. Beleza. Nossa, bateu o estranho ali, hein. Boa. Boa. Passou. Vamos ver o que acontece aqui agora. Nossa. Nossa, vou ter que descer um pouco. Passamos ali da fase, hein. Beleza. Subiu. E agora? E agora? E agora? E agora? Ah, não. Cai. Nossa, cai cano do alto lá de cima do nada. Que que é isso, cara. Vamos. Mais uma vez com esse carro. Galera, essas fases caos. Não sei. Eu não consegui passar. Eu acho que não vou conseguir passar, não, hein. Comenta aí se você consegue passar. Ou se já viu alguém passando. Que eu vou pesquisar no YouTube. Porque por enquanto eu acho que eu não vi ninguém passando, ó. E depois eu preciso abrir as outras fases também. Galera, essas daqui são as fases caos. Espero que tenha gostado. Muito difícil. Clique em você e inscreva no canal. Tamo junto sempre. Valeu.